A questão da educação como sendo um pilar desse crescimento e da percepção muito clara de consciência de que a turma que está educada, ela consegue entregar, ainda que haja entradas, saídas, pessoas que de alguma maneira fecham seus ciclos dentro da empresa. Mas entender que o processo educacional faz parte, perfeito. Isso me leva a uma pergunta que eu acho que faz sentido, é hoje o desafio é mais técnico ou é mais comportamental? Porque a gente sabe que o desafio das nossas lideranças hoje, eles perpassam muito por esse... Será que hoje eu gasto mais tempo com ações de educação no campo técnico, porque elas vão levar a gente para um nível de produtividade, ou eu gasto mais tempo fazendo ações de educação para o ambiente comportamental? Eu sempre fico naquela dicotomia, o que é que a liderança mais enfrenta, comportamento ou técnico? O que é que vocês enxergam nessa hora? Olha, eu acho que a palavra hoje, cultura, pega muito esse cenário aí, né? Porque a gente já vê que a cultura do nosso negócio já era cuidar das pessoas, porque quando você treina, você quer que a pessoa cresça. Então, esse formato de ensino, de conhecimento, sempre foi algo que realmente a gente sempre procurou trazer profissionais, não só na área de atendimento, mas também na área de produção. Então, vem um chefe de cozinha para fazer um treinamento com a equipe. Você está disponibilizando ali um chefe que aquela informação que ela vai ter, como a gente acabou de falar, se ela sair, ela vai pegar para ela. Então, a gente procura sempre estar envolvido nesse processo produtivo também. Então, a gente está no dia a dia com as pessoas, eu acho que isso é valioso da nossa cultura, porque a gente está ali, direto, na produção, diariamente, né? Acompanhando o dia a dia, né? Porque o alimento, a gente entende que é uma coisa que é cultural, que até nosso avô falava que a pessoa que estiver com raiva preparar um alimento, vai faltar uma química ali, né? Alguma coisa pode não dar certo. Então, a gente entendeu isso, que é fruto da gestão de meu pai e minha mãe, que era justamente de cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o campo, e eu vejo que algumas conversas que você já teve aqui com especialistas, eles trazem muito esse lado, né? E aí a gente percebe realmente que isso é um diferencial, porque a gente é um time. Então, se a gente jogar juntos, a gente vai entregar para o nosso cliente, que está lá na ponta, tenho certeza que é o melhor resultado para ele, porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo para quem está entregando. Então, quando ele entende isso, fica mais fácil, porque aí você pergunta, é mais difícil o técnico? Exato, o comportamento. Eu, hoje, a equipe que é a Casa Aleman tem, um time que, essa parte técnica, eu garanto que hoje a técnica está mais tranquila. O nosso desafio diário é o comportamental. E aí a gente já entende isso, tanto que a gente adquiriu agora uma ferramenta que traz como aliado justamente ter um termômetro, né? De como anda o humor, como anda, fazer uma avaliação de desempenho, ver como é que está esse desempenho dele. Ele pode se autoavaliar, como eu posso avaliar ele. Então, é uma cultura que a gente vai criando lá dentro e percebe esse movimento que a pandemia, eu acredito, que deixou uma certa facilidade para o digital, né? Para essas pessoas que estão ali no nosso dia a dia de trabalho, de contexto, que muitas vezes não tinham acesso. Agora, tem acesso e buscam ter conhecimento quando entrega um conteúdo rico. Porque o que a gente está fazendo com essa plataforma é justamente integrando, engajando o que está acontecendo dentro da organização, dentro da empresa. Então, é uma ferramenta de comunicação integrada que eu acredito que a gente tem muito ainda que aprender. Então, eu acho que é a grande vantagem das empresas porque são dados. Então, quando a gente tem dados, a gente tem o poder de decisão mais assertivo. Então, o que a gente hoje trabalha é justamente dados. Esses dados, eles estão se encontrando em setores específicos, né? A gente hoje tem uma equipe de liderança, são 15 líderes, né? A gente tem os nossos gerentes de lojas. Cada loja tem uma gerente. E a gente tem também na produção um time de engenheiro de produção, nutricionista, técnica de nutrição, segurança do trabalho. Então, a gente tem um time que consegue, de fato, entregar um resultado e uma boa convivência ali no dia a dia para que a gente consiga, de fato, trazer produtos, já que é a química, né? A gente trabalha com comida, é uma coisa muito sensível. E o padrão é algo que a gente se questiona muito todo dia ali. Como é que a gente faz para manter o padrão? Porque hoje eu estou com um funcionário que está aqui nesse setor que, de repente, eu preciso de outro. Então, esse facilitador, essa pessoa que chega, tem que estar tudo muito bem, harmonioso, né? Para que a gente consiga trazer uma memória afetiva, porque eu acho que o produto da gente tem muito isso, né? Associado. O cliente vai lá, ele quer comer aquela torta de frango que comia quando era pequeno. Então, a gente tem muitos relatos desses, assim, e a gente percebe essa responsabilidade quando foi passado, assim, vamos dizer assim, um bastão, né? Sim. Para essa gestão que somos, hoje, eu e meus irmãos, né? Meu irmão é da área financeira, minha irmã é da área operacional, com a produção, com a contratação, e eu acho que a gente tem muito, cada vez mais, a construir um ambiente mais saudável dentro da empresa, mais feliz, que as pessoas, de fato, trabalhem num lugar que elas dizem, poxa, eu trabalho aqui, me sinto bem aqui, posso passar 10 anos como a gente tem, né? 10, 15, 20, 30 anos aí com funcionários trabalhando com a gente já há tanto tempo. Então, isso eu acho que é um aprendizado rico, que eu acho que a gente já vem de geração ali, né? Aprendendo e cultivando para que a gente possa também ter uma sucessão, quem sabe, né? Exato, exato. Dos nossos filhos, dos meus sobrinhos, enfim.